Meu coração Não sei porquê Bate feliz Quando tiver E os meus olhos Ficam sorrindo E pelas ruas vão te seguindo Mas mesmo assim Fude de mim Meu coração Não sei porquê Bate feliz Quando tiver E os meus olhos Ficam sorrindo E pelas ruas vão te seguindo Mas mesmo assim Fude de mim Ah, se tu soubesse Como eu sou tal carinho É muito, muito, muito Que te quero E como é sincero Vem matar Vem matar Ficam sorrindo Ah, se tu soubesse Como eu sou tal carinho Ficam sorrindo 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 Ficam sorrindo